O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. O tema da Semana da Família na Escola é a conscientização dos alunos contra o mosquito. A ideia é que eles levem as informações para dentro de casa e também para os vizinhos. Hoje a nossa equipe acompanhou como foi essa mobilização em uma escola de Brasília. Uma apresentação de uma peça de teatro trouxe como personagem o Aedes aegypti para ajudar os alunos a entender melhor a participação da comunidade no combate ao mosquito. Esse ano, desde o primeiro dia de aula, a gente fez um trabalho coletivo, em equipe, com nossos professores e alunos. No momento em que os professores levaram para a sala de aula textos, entrevistas a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho que é importante porque pelos jovens, as crianças também estão tendo uma conscientização. desde pequeno, até combater, não deixar a água parada em casa. Na nossa casa, a gente procura sempre estar olhando para a gente não ter nenhum problema com isso. A mobilização nas escolas faz parte dos esforços do governo federal na promoção de ações de orientação à população. Todos juntos, nesses esforços, aqui na escola, dialogando, mobilizando, participando com as crianças para a gente fazer um combate sistemático, permanente, continuado.